No canal aberto de ontem, os colegas Lívia Guilhermando e Marcelo Bergter lançaram o Desafio da Pimenta. O desafio faz parte da campanha do Agasalho 2015. Eles me desafiaram e eu aceitei. E agora também vou comer uma pimenta e doar uma roupa. A preferência é por roupas infantis e cobertores. E eu agora que já comia pimenta, desafio os colegas Dalva Bavarezco e Daniel Vasques do 2ª edição a também comerem pimenta e doarem uma roupa. E você também pode participar da campanha do Agasalho. Procure um posto de doação na sua cidade e participe.